Quero ser maior, prefiro pensar Entenda que eu vou me importar Esteja onde for, e o que começar Eu quero que saiba que estou lá E o que eu mais queria era fazer parte do que foi fazer Mas quero ser eu, você Pra onde chamar, eu vou confiar Pois tudo é mais claro se está lá Eu ia saber, até o que dizer Eu ia entender o seu pensar Eu não imagino outra coisa que me dá mais pra ser Do que pensar que quero ser eu com você Eu ia saber Eu ia saber Eu ia saber Eu ia saber